Entra ano e sai ano e o que a gente realmente quer ver é a imaginação do time do Google para nomear a nova versão do Android. Queijadinha? Quindim? Quebra queixo? Sei lá, eu só sei que já tem a versão beta do Android Q rolando e no vídeo de hoje a gente vai passar pelas principais novidades que já apareceram até o beta 5, uma das últimas versões antes da final. Mas antes deixa eu fazer um jabá rápido aqui no vídeo, que é indicar para vocês o comparador escolha segura. É a nossa extensão de Google Chrome e Firefox que compara preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para sempre pagar mais barato. É só dar uma olhada aqui embaixo na descrição que de qualquer forma você ajuda o canal e claro, vamos para o que interessa. O Android Pie, o Android Torta, mal chegou para a gente usar e em maio agora de 2019 já começaram a anunciar as funções da próxima atualização, o Android Q. Estamos caminhando para a décima versão e uma das primeiras novidades que apareceram nas versões de teste é uma interface de notificação ainda melhor. Dessa vez a mudança veio nos novos modos de controle de mídia que estão mais completos e informam inclusive a fonte de reprodução, seja um aplicativo ou um site. Uma adição bem legal é a timeline do conteúdo que torna a navegação bem mais prática e simples. Por várias vezes eu tive que abrir o aplicativo de podcast para voltar ali uns segundinhos ou adiantar a leitura de e-mails e fazer isso logo na aba de notificação é muito mais cômodo. Vamos continuar então falando um pouquinho mais de notificação. Primeiro, teremos respostas inteligentes implementadas. O sistema operacional consegue ler o que está rolando na notificação e já te dá algumas respostas padrão, é algo que já se vê diariamente no Gmail. Tal como foi no e-mail, talvez a gente ainda tenha uma implementação melhor primeiro em inglês para depois chegar para o português. Depois, é possível criar grupos de notificações que ficam agrupadas né, porque são grupos, e silenciadas para serem lidas depois no Focus Mode, que deixa passar apenas algumas notificações. Basta você regular o que é importante para você. Essa funcionalidade está diretamente relacionada com os aplicativos de bem-estar que apareceram no último ano. Mas ainda tem mais, sabe quando você recebe uma mensagem no Facebook Messenger e aparece aquela bolinha que sobrepõe qualquer outro aplicativo que esteja aberto? Então, agora o Google está testando esse novo formato de interação nativamente, o que na minha opinião facilitaria responder mensagens mais rápidas, mas eu sei que tem muita gente que odeia isso, ficar aparecendo por cima de outras coisas. Bem, é ver como que vai sair. Outro ponto que muita gente vinha pedindo e que finalmente chegou na Android Q é o modo noturno. Ele não só foi implementado de forma basicamente completa né, pouco a pouco em cada um dos betas, como ainda é possível ligar através das configurações de desenvolvedor, uma opção onde o próprio Android força qualquer aplicativo a ficar em modo escuro alterando suas cores. O resultado final não é tão bom quanto realmente adaptar a interface para esse modo, mas até que já dá uma ajudada. A navegação pelo sistema também teve alterações desde a versão anterior, que já tinha adicionado alguns novos gestos. No Android Q o que há de novo é que você precisa clicar no botão central e deslizar o dedo para a direita para alternar para o aplicativo anterior e depois deslizar para a esquerda para acessar o aplicativo em que você estava antes. É bem provável que você vá pegar o jeito bem rápido, mas logo agora que eu estava me acostumando eles mudaram tudo. Aliás, eu gosto do gesto de voltar, é fácil e pelo menos no Pixel, onde temos um motor de resposta bom, fica fácil entender o que está acontecendo. Em um dos últimos updates, a Google adicionou pequenos botões no canto para chamar o Google Assistente arrastando, que também funciona ao ser apertado, é só você apertar um pixel que já aparece o Google Assistente. É uma função ok. Um novo painel de controle de volume também foi adicionado e agora permite ver os volumes de todo o sistema de uma forma mais ampla. Esse controle lateral que permite alterar o volume de mídia por padrão foi uma grata novidade do Android Pie e o que eles fizeram foi deixar ainda mais completo. Falando em configurações, novos atalhos de Wi-Fi e Bluetooth foram adicionados na primeira tela do celular e agora você pode se conectar a redes recentemente utilizadas e visualizar os dispositivos que estão conectados ao seu aparelho de forma mais fácil. Também foi adicionado o modo carro na central Bluetooth que permite escolher como que o dispositivo vai se comportar quando estiver conectado ao Android Auto. As permissões de aplicativo também sofreram algumas mudanças e agora você consegue alterar individualmente o que cada aplicativo consegue fazer ou ver ou ler de informação sua. Ficou mais claro entender que o aplicativo do iFood ou do Uber, por exemplo, tem acesso ao seu aparelho e isso pode ser alterado de forma individual. De novo, isso é bem importante e vai de acordo com a sua necessidade do momento. E para fechar essa categoria de configurações, foi adicionado uma nova forma de você visualizar a tela da sua conta. Agora você consegue entrar lá no canto superior direito com a sua imagem, né, e ver a sua conta do Google. Lá você tem informações de contato de emergência, pagamento, informações de dispositivos e outras configurações referentes a tudo que tem lá na sua conta, né. Ficou bem bonitinho. Ah é, falando em beleza, algumas coisas estão mudando na interface do sistema para deixá-lo mais sóbrio e consistente. A primeira novidade nesse sentido é que um aplicativo de temas foi encontrado pelo pessoal do XDA, que sugere três temas diferentes para o aparelho, que incluem fonte, cor e formato de ícones. Isso daí até então precisava ser feito através de aplicativos dedicados, como Nova Launcher e o Zed, que a gente gosta muito de usar, agora vai dar pra fazer direto no aplicativo. O Ambient Display também sofreu algumas alterações, e agora vai ser possível alterar os temas do relógio, visualizar os ícones dos aplicativos que estão com alguma configuração não lida, a previsão do tempo e também a música que está tocando no ambiente, como acontece com a interface atual dos Pixel Fone, e eu acho bem bacana, eu acho até meio surreal, que às vezes, eu não sei, eu não tenho nem internet, ele pega a música que eu tô ouvindo, não sei o que acontece. Além disso, as bordas, tanto da área de trabalho quanto das notificações, estão ficando menos arredondadas, os ícones estão sendo apresentados em retângulos com uma ligeira curvatura nas bordas, e alguns ícones do sistema, como a bateria na barra de atalhos, sofreram leves modificações. A bateria inclusive recebeu um modo de contagem regressiva, ela te informa uma previsão de quanto tempo você ainda terá de uso antes do aparelho desligar, isso daí é muito da hora, você consegue saber se vai chegar no final do dia. Para fechar, eu vou passar rápido por algumas funções que nós não temos aqui no Pixel 3a ou que não estão descritas e aplicadas completamente até o momento. A primeira e provavelmente mais importante delas é a inclusão de legendas automáticas em vídeos, ela chega apenas para o Pixel 3 e 3XL nesse primeiro momento, com isso qualquer um com dificuldades de audição pode ter um texto no qual se basear para qualquer vídeo. Não ficou claro se você precisa estar conectado na internet ou não para isso, mas é um avanço legal e que chega primeiro apenas em inglês. Depois temos a implementação de algumas diretrizes para celulares dobráveis, para dar suporte a esses equipamentos. Não deve ser nada grande, visto que é a primeira versão e que os aparelhos estão atrasados. Para aparelhos que chegarem direto com Android Q, atualizações críticas serão enviadas pelo Google Play e sem afetar customizações de cada empresa, ou pelo menos é isso que eles estão prometendo. A ideia é que qualquer fabricante receba atualizações de segurança a todo momento, sempre que sair, para não ficar atrasando. A gente sabe que a Motorola ou a Samsung fazia isso um pouco mais, mas a Motorola atrasava muito, a ideia é que eles não atrasem mais. Outras mudanças menores e mais específicas como a área de trabalho estendida, feito o que a Samsung já tem lá com o DeX, o modo jogo, melhorias nas APIs de câmera e atalhos para emergência e acessibilidade ainda estão sendo apresentados aos poucos, mas já dá para perceber que essa nova versão tem um grande foco na parte visual do sistema, e mais ainda o suporte de novas tecnologias, como telas dobráveis e processadores dedicados a jogos mobile. Se você quiser testar o novo Android, você precisa ter um Pixel Phone e estar no programa de beta testers do Google, mas como aconteceu no Android P, algumas outras fabricantes também têm suas próprias versões adaptadas, saindo para o ASUS Zenfone 5Z, por exemplo, o OnePlus 7 Pro também está, mas a gente não quis colocar porque está sendo usado como um celular pessoal. Então sim, dá uma olhada, tem a lista aqui na descrição, talvez você tenha um modelo que já esteja recebendo beta, não recomendo o seu celular principal, mas se você quer testar, testa lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar like para a gente, não esquece de se inscrever no canal se você quer ver guia de compra e tecnologia todos os dias, e claro, não esquece de deixar o seu comentário aqui com a sua opinião. Então é isso meus amigos, e até mais, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto